Você não tem noção do poder que tem um cara influente, a influência de um cara igual o Zezé de Camargo, né? Então, pra você ter uma ideia, o Zezé teve um problema na voz, uma enfermidade na voz, um problema, e o povo copiou até a enfermidade, até o problema do Zezé o povo copia. Até o problema do Zezé o povo copia, imagina... Galera, antes da gente ir para o tema do vídeo de hoje, eu quero falar com você que tem vontade de aprender técnica vocal, você que tem vontade de aprender a cantar perfeitamente, você que tem vontade de aprender como usar sua voz de forma correta, né? Enfim, eu quero apresentar pra vocês aqui o curso, chama-se Direto ao Canto, com o professor João Marques. Grave bem esse nome, o curso é Direto ao Canto, com o professor João Marques. Galera, vocês sabem que jamais aqui eu indicaria, né? Porque aqui, o nosso lema aqui é a autenticidade, é a verdade. Então, jamais eu indicaria pra vocês um curso que não tivesse qualidade. Então, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, clique no link, vai lá, conheça esse curso, que com certeza vai fazer a diferença aí na sua vida. É chuva e sol, inverno ou verão, açúcar e sal, é óbvio e paixão, é frio e calor, o riso e a dor, é um tiro certeiro no meu coração. É o certo e o errado, o bom ou ruim, é Deus e o pecado, o começo e o fim. É felicidade, amor e saudade, é a dor se maldade, que Deus fez pra mim. Alô, meu povo, vai começar de novo! Galera, eu comecei o vídeo aqui cantando essa belíssima música de Zezé de Camargo Oceano, né? E como vocês viram aqui, eu fiz as duas vozes, né? Pelo menos eu tentei fazer as duas vozes. Eu gravei previamente a minha segunda voz e logo em seguida eu cantei junto, fazendo a primeira voz pra minha própria segunda voz. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Vou gravar aqui agora, ao vivo, sem corte nenhum, na frente de vocês, né? Vou cantar junto e logo em seguida já iremos para o tema do vídeo que você não pode perder, galera. Tá? Ó, tá daquele mic, viu? Eu vou chegar mais perto aqui que eu vou colocar outro celular, posicionar outro celular aqui, certo? Gravando então aqui só a segunda voz, vamos ver? Gravando a segunda voz. Açúcar e sal é ódio e paixão, é frio e calor, o riso e a dor, é o tiro sedeiro no meu coração. É o certo e o errado, o bom ou ruim, é Deus e o pecado, o começo e o fim. É a felicidade, amor e saudade, é a dor e a maldade, que Deus fez pra mim. Vamos lá? Então, cantando junto agora. Vamos ver, aqui tudo é ao vivo, sem corte, vamos ver? Gravando a segunda voz. É chova e sol, inverno ou verão, açúcar e sal, é ódio e paixão. É frio e calor, o riso e a dor, é o tiro sedeiro no meu coração. É o certo e o errado, o bom ou o ruim, é Deus e o pecado, o começo e o fim. É a felicidade, amor e saudade, é a doce e maldade, que Deus fez pra mim. Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, veja bem, recentemente eu anunciei aqui no canal um projeto que o Zezé de Camargo está lançando, eu vi lá no Instagram dele, no perfil oficial dele lá no Instagram, onde ele está lançando lá um projeto chamado Zezé de Camargo na Fazenda. Aí eu vim aqui, comentei sobre esse projeto e tal, e é claro, já era de se esperar, as pessoas já começaram a cogitar aí uma separação de Zezé de Camargo e Luciano. Mas o que pode acarretar, o que pode acarretar pra música sertaneja a separação, por exemplo, se por acaso acontecer, a separação de Zezé de Camargo e Luciano? Veja bem, galera, todos nós sabemos, eu sempre falo aqui no canal, sobre essa fase tão difícil que a música sertaneja está passando, a música sertaneja está passando por uma fase crítica, eu vejo dessa forma. Então, com certeza, uma separação, por exemplo, uma separação de uma dupla do nível de Zezé de Camargo e Luciano, com certeza, nunca teria uma forma oportuna, mas principalmente agora, com essa fase em que a música sertaneja está vivendo, nessa perda de identidade da música sertaneja, porque o fato é que a música sertaneja, a música sertaneja, tem perdido a identidade ultimamente. Então, querendo ou não, a marca Zezé de Camargo e Luciano, dentro da música sertaneja, é uma marca muito forte, não tem como falar de música sertaneja sem falar de Zezé de Camargo e Luciano. O interessante é que Zezé de Camargo e Luciano não é aquela dupla antiguna demais, tipo Liléus, X-Zegas, Elisalo, Milenares é Rico, não é uma dupla antigona, mas também não é uma dupla nova, ou seja, é uma dupla que está no meio e que fez, com certeza, fez e é um divisor de águas na música sertaneja. Tem a música sertaneja antes de Zezé de Camargo e Luciano e tem a música sertaneja após Zezé de Camargo e Luciano. Então, com certeza, principalmente agora, nesse momento em que a música sertaneja está passando por essa fase que eu tenho sempre pregado aqui em defesa do resgate da verdadeira música sertaneja. Então, assim, nesse momento, com certeza, será um desfalque muito grande para a música sertaneja, galera, porque Zezé de Camargo e Luciano faz parte, com certeza, um dos sustentáculos, digamos assim, da nossa verdadeira música sertaneja. Independentemente da condição vocal do Zezé de Camargo, fato é que a marca Zezé de Camargo e Luciano, como já falei, é sim uma coluna muito forte na música sertaneja, galera. E tem um porém, vou falar para vocês aqui agora, um dos riscos que pode acontecer se por acaso concretizar, Deus livre a concretizar a separação do Zezé e do Luciano. E no final desse comentário aqui, eu vou falar de um risco que talvez você vai achar assim até uma coisa meio boba, mas pode prestar atenção no que eu estou falando, vai fazer sentido. Tem um risco aí que eu vou falar para vocês, um risco que pode ocorrer com a separação de Zezé de Camargo e Luciano, que a música sertaneja pode correr esse risco e você pode até agora pensar que não tem muito sentido, mas eu te garanto que tem sentido sim. Porque o fato é que o Zezé, eu já falei aqui no canal sobre isso, o Zezé é um dos cantores mais imitados da música sertaneja, se não for o mais imitado. Galera, o Zezé é tão mito que tudo o que aconteceu na vida dele foi copiado. Eu lembro que até quando ele cortou o cabelo, ele cortou o cabelo curtinho, se não me engano em 93, aliás, antes disso, as duplas todas da época copiavam o Chitãozinho em Chororó, que usava o cabelo grande, inclusive o próprio Zezé copiou o Chitãozinho em Chororó. Só que quando o Zezé cortou o cabelo curtinho, logo as duplas também da época começaram a usar o cabelo mais curtinho. Então galera, tudo que o Zezé fez dentro da música foi copiado, aquelas calças coladas demais, aquelas calças de couro sintético coladas, Enfim, vocalmente falando, então nem se fala, né? Interessante que o Zezé é tão copiado que quando ele cantava com aquele agudo, com aquela voz aguda, todo mundo queria cantar igual o Zezé com aquela voz aguda, aquele final de frase bonito, aquela suavidade do final de frase, todo mundo queria copiar. E o interessante é que o Zezé de Camargo é tão imitado, tão imitado, que até quando ele passou lá por aquele problema de voz, que ele mudou o timbre de voz, que a voz dele sofreu uma mudança bem brusca, automaticamente começaram a surgir vários cantores cantando mais ou menos no timbre de voz do Zezé, já com aquela roquidão. Só para vocês terem uma ideia, até quando o Zezé passou por um problema de voz, que a voz dele teve essa mudança, o povo também, um bocado de cantores aí que são fãs do Zezé, começou a copiar essa forma do Zezé cantar com essa roquidão. Então, galera, o que acontece? Como já falei, o Zezé é um dos caras mais imitados da música sertaneja. Mas aí você pode perguntar, mas professor, fala aí mais o que pode acarretar de negativo para a música sertaneja. Galera, é claro, eu sou muito fã de cantores, eu tenho muitos cantores sertanejos solos que eu sou fã, tipo Léo Magalhães, sou fã, Eduardo Costa, sou fã, mas galera, para mim, na minha concepção, eu ainda continuo acreditando que a música sertaneja tem que ser cantada de dois, né? Eu já vi, eu acho que até o Sr. Francisco mesmo, o pai do Zezé, já falou isso uma vez, né? Eu ouvi o Sr. Francisco falando que sempre ele acreditou que dupla, aliás, que música sertaneja tem que ser cantada de dois, mas, como já falei, sou fã de muitos cantores solos aí, inclusive Eduardo Costa, Léo Magalhães e tal. Então, é o seguinte, o que pode acontecer com a separação, se vier Deus o livre acontecer a separação do Zezé e do Luciano? É que, como já falei, o cara imitado demais, né? Pode, parece uma coisa boba, já falei, parece uma coisa boba o que eu vou falar aqui, mas o cara imitado do jeito que o Zezé é, duplas aí, pode querer separar, a primeira voz fala, não, eu também vou parar de cantar de duplo, porque, né? Isso, galera, a gente pensa que isso não influencia, mas você não tem noção, você não tem noção do poder que tem um cara, a influência de um cara igual o Zezé de Camargo, né? Então, por você ter me deu, o Zezé teve um problema na voz, uma enfermidade na voz, um problema e o povo copiou até a enfermidade, até o problema do Zezé, o povo copia? Até o problema do Zezé, o povo copia, imagina, Zezé solo, o que vai ter de duplo aí, sabe? O que vai ter de duplo aí, separando aí para o camarada que está sozinho, não sei o quê? Então, é assim, eu continuo com o meu pensamento que, com certeza, assim, se Deus o livre acontecer mesmo, concretizar a separação do Zezé do Luciano, com certeza será muito ruim para a música sataneja, principalmente com esse período em que a música sataneja está passando, essa perda de identidade na música sataneja, onde você não sabe mais que... Eu sei o que é sataneja de verdade, mas uma galera aí confunde Lucas Lucco com sataneja, confunde Luan Santana com sataneja, então essa perda de identidade da música sataneja atualmente, com certeza será muito, assim, mais ainda intensa se uma coluna, um sustentáculo igual o Zezé de Camargo do Luciano viesse a separar, né? A gente torce para que isso, eu particularmente torço para que esse projeto do Zezé, solo do Zezé na fazenda, né? Seja apenas um projeto, seja apenas um projeto, né? E que a dupla continue, porque como já falei, o projeto é tudo aquilo que sai fora da rotina, da carreira da dupla do cantor, então assim, pode ser um projeto, algo que ele está fazendo, que ele quer fazer para ele, pela vontade dele, que ele quer que seja daquele jeito, mas que de repente seja só um projeto e que a dupla volte e volte com tudo, né? Então, galera, fica aí essa minha opinião para vocês e vou deixar para vocês uma música, não é uma música para vocês aí, presta atenção na letra dessa música. Foi assim Eu vivi o lindo sonho ao seu lado Por muitos anos caminhar do lado a lado Entre flores e espinhos, mas o amor sempre grudado Foi assim Os seus sonhos se confundiam com os meus Entre nós, jamais a palavra Deus O que era seu, o que era seu, o que era meu, o que era meu, o que era meu, era seu Era assim Em nosso horizonte o sol nunca escureceu Mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu E eu acordei assustado Sem saber o que aconteceu Foi um sonho tão bonito e de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem seu amor Saiu da minha vida sem deixar nenhum vertígio E agora te esquecer Eu não consigo Foi assim Eu vivi o lindo sonho ao seu lado Por muitos anos caminhando lado a lado Entre flores e espinhos, mas o amor sempre grudado Foi assim Os seus sonhos se confundiam com os meus Entre nós, jamais a palavra Deus O que era seu, era meu O que era meu, era seu Era assim Em nosso horizonte o sol nunca escureceu Mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu Eu acordei assustado Eu acordei assustado Sem saber o que aconteceu Foi um sonho tão bonito Foi um sonho tão bonito e de repente acabou Eu só sei Eu só sei Eu acordei assustado Eu acordei sem seu amor Saiu da minha vida sem deixar nenhum vestígio E agora te esqueceu, não consigo Foi um sonho tão bonito e de repente acabou Eu só sei que eu acordei sem ser o amor Saiu da minha vida sem deixar nenhum vestígio E agora te esqueceu, eu não consigo E agora te esqueceu, eu não consigo